E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos para o segundo vídeo relacionado à nossa Curado 71XG. No vídeo passado nós fizemos aqui as primeiras impressões, falei-se sobre detalhes estéticos e coisas mais básicas desse equipamento. E hoje eu quero mostrar todos os detalhes mecânicos dela pra vocês. Então como de praxe, nós vamos começar aqui ó, tirando o carretel, a tampa e o carretel, né? Então pra gente começar aqui, vamos tirar a manivela. Vamos usar aqui uma chave menor, que os parafusos aqui tem um encaixe bem pequenininho. A travinha da porca, como eu comentei no outro vídeo, ela é feita de plástico. Ela é bem bonitinha. Eu acho mais legal esse formato aberto, né? Em que aparece um pouco da porca, do que aquele formato fechado em que a porca fica completamente embutida. Lembrando, carretilha de manivela esquerda, a gente desaperta a porca rodando no sentido horário, tá? Ela veio aqui bem macia, não tá muito apertada. Essa porca, ela tem assim uma diferença, pra quem tá acostumado com carretilhas da Marine, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa porca, tá? Vocês podem ver aqui ó, que a parte sextavada dela é bem pequena. Deve ter aqui uns dois milímetros e o resto é redondo. Então, tem que encaixar a chave muito bem, pra evitar de danificar aquela peça ali, tá? A manivela, como eu já comentei, é feita de alumínio. Tirando a manivela, a estrela já solta automaticamente, porque ela não tem a rosca, né? Ela tem apenas o encaixe aqui pro eixo da manivela, e esse plástico aqui é quem faz aquele cliquezinho. A porca, que também é de alumínio, o eixo dessa carretilha é de alumínio. Abaixo da porca aqui, nós temos uma arruela que parece ser feita de cobre, pela cor. E ela tem um revestimento aqui, em um dos lados, semelhante ao que eu mostrei pra vocês lá na tatula, tá? Parece uma espécie de um teflon, né? Que é pra diminuir o atrito aqui, entre a porca e a arruela. Abaixo aqui, nós temos aquelas arruelas que eu digo que elas têm barriga, até parece eu. Uma com a barriguinha pra cima, outra com a barriguinha pra baixo. Abaixo delas, temos aqui uma arruelinha de bronze, bem fininha, bem discretinha. Aqui temos um rolamento, vejam que há exemplo lá da tatula, é um rolamento bem pequenininho, e eu acho engraçado o seguinte, ó. Na teoria, esse rolamento, ele deveria estar meio que justo no corpo da carretilha, e somente o miolo dele girar. Mas aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, acho que o foco não vai pegar, talvez. Aqui, ó, eu consigo girar o rolamento, ó, solto aqui dentro do compartimento dele. Então, isso eu não acho interessante, não tem lógica. Qual que é o sentido desse rolamento? É diminuir o peso, né, do giro da manivela sobre o antirreverso. Ele tá aqui pra fazer isso, o trabalho dele é esse. Centralizar esse eixo, evitando que o antirreverso seja sobrecarregado. Mas se ele tem aqui uma leve folga, já que ele gira aqui solto, eu simplesmente não vejo sentido dele estar aqui, tá? Eu acho que ele teria que ser mais justo aqui, e apenas o miolinho dele girar junto com o eixo da manivela, tá? Essa é a minha opinião. Vamos tirar o botão da sintonia fina pra vocês verem. Dentro dele não tem nada, a não ser ali um pedaço de fibra, que faz contato lá com a pontinha do eixo. Aqui está o segundo eixo do carretel, tá? O primeiro fica aqui nessa tampa, e o segundo fica aqui nessa tampa. Lembra que eu falei pra vocês lá que esse carretel não tem rolamento nele, como as carretilhas chinesas, como as carretilhas da Marini? Ele fica aqui, tá? Ou seja, aqui nós temos um rolamento cheio de graxa, então seria interessante que quem comprasse essa carretilha tirasse esse rolamento e limpasse ele, porque ele está bem sujinho aqui e pode acabar interferindo aí na distância do seu arremesso. Como essa tampa é de plástico ou de grafite ou carbono, não sei, esse parafuso que vem do alumínio pra fora, ele tem a rosca grossa, beleza? Então, eu não confundi aí na hora de montar. Os demais parafusos têm a rosca fina, porque estão parafusados no alumínio. Esses parafusos das carretilhas da Shimano, os que ficam presos no alumínio, eles são bem justos, tá? Dificilmente a gente vai pegar uma carretilha da Shimano que venha com parafuso frouxo. E esse da parte de cima é maior, tá? Então, são dois menores e um maior. Então, aqui, ó, vou tirar pra vocês verem. O antirreverso, vejam que ele é bem pequeno, tá? Ele é bem diferente também das carretilhas chinesas e das carretilhas da Marini. Ele é mais semelhante ao antirreverso que vem na tatula, tá? E aqui na parte de dentro, ó, nós temos um segundo rolamento que é quem apoia o pinhão. Ou seja, vamos tirar aqui pra vocês verem, ó. Muito cuidado quando for desmontar, porque essa travinha aqui, tá? Ela se perde muito fácil, ó. Esse rolamento com furo menor é quem apoia o eixo do carretil. Depois dele, nós temos aqui, ó, vamos empurrar aqui pra fora. Depois dele, entre ele e o segundo rolamento, nós temos aqui um calço de plástico, tá? De nylon. E depois temos esse rolamentinho menor com furo maior que é quem apoia a pontinha do pinhão. Beleza? Então, aqui na tampa é isso. E aqui nós temos a mecânica dessa carretilha. Vejam que ela veio bem lubrificada. Aqui tem uma graxa meio amarelinha. Vamos tirar aqui, então, pra vocês verem, ó. A bucha, ela é diferente das carretilhas da Marina e das chinesas. Vejam que ela tem dois dentes aqui, ó. E esse dente se encaixa lá no primeiro disco de freio que é feito de aço, tá? Então, ó, o primeiro disco. Ele é um disco bem grandão. Inclusive, o freio da Spark ele é muito semelhante a esse freio da Shimano, tá? Aqui nós temos um disco de carbono que eu já vou falar pra vocês. Vejam que ele é um disco bem grandão. Ele é pesado. Eu acho que aqui eles já poderiam estar usando um disco de alumínio e ia reduzir um pouquinho o peso dessa carretilha, tá? É um disco bastante pesado. Ele é bem grande e ele tem um formato meio curvo, né? Essa parte aqui é afundada e essa parte é estufada. Exatamente igual ao disco que vem lá na Spark. E uma coisa que eu comentei lá na Spark e eu comento aqui também é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui nós temos um disco semelhante ao que nós temos lá na Tatula. Ele é um disco grandão, porém ele tem um disco que tem pouca borda. Nesse caso aqui não faz diferença, porque é o seguinte. Como esse disco aqui, ele é, vamos dizer aqui, cônico, né? Ele tem um formato barrigudo, o que acontece? Ele não pega por inteiro no disco. Então não faz sentido ter um disco aqui com mais corpo, certo? Acredito que vocês concordem comigo. Porém, a borda desse disco não tem contato completo com esse disco de carbono. Vocês vão ver aqui, ó. Vou aproximar bem pra vocês verem. E eu acho que vai dar pra vocês enxergarem lá, ó. Vejam aqui, ó. Entre o disco de carbono e o disco de aço, existe uma folga. Mais ou menos ali um 0.5 milímetros. Ou seja, como esse disco tem um formato mais assim, essa ponta e essa ponta, que seria bem aqui na quina, pegam sobre o disco, né? Pegam sobre o disco. E o restante do disco, que poderia também aproveitar toda essa área que esse carbono tem, acaba não acontecendo. Então é uma coisa que eu não vejo sentido. Isso eu não vi aqui agora, isso eu já vi há muito tempo. Inclusive, como eu comentei, é o mesmo sistema que é usado lá na Spark. O que não é legal, entendeu? Então a gente poderia ter um freio um pouquinho mais eficiente se esse disco tivesse um contato maior com esse disco. Como a gente é um mero comprador, um mero youtuber, né? Meia boca. Muitas pessoas vão falar. Ah, mas a Shimano sabe o que faz. Se ela não fez, é porque não precisa. Beleza. Vai pensando assim que você vai continuar sendo enganado por eles. Então aqui nós temos a coroa. Abaixo dela tem um disco de carbono. Ô, maravilha! Aprende, Daiva! Aqui tem um disco de carbono. Ó, é um disco mais grosso. Bem durão, tá? Ele parece um disco assim bem rígido. A coroa não é tão pesada, mesmo sendo de bronze. Inclusive, ela é bem mais leve do que a da Tatula. Que coroa bonita, rapaz! E vejam, olha, o porquê deles chamarem essa coroa e esse pinhão de micromódulo. Porque, de fato, os dentes são muito pequenos. Eu vou pegar aqui uma coroa de uma carretilha comum. Vocês podem comparar a diferença de tamanho. Essa coroa é de uma carretilha 8.3, tá? Da Marim. E essa aqui é uma carretilha 8.1 da Shimano. Vejam que a diferença de dente é gigantesca. Aqui, se a gente for fazer um comparativo. Aqui podemos dizer que, entre cada dente dessa coroa com dentes maiores. Nós temos mais um dente desse fininho. Ou seja, o espaço que 2D se ocupa. É praticamente o espaço que 3D se ocupa. É muito legal. Isso é muito legal. A carretilha se torna extremamente macia. Aqui abaixo da coroa, temos aqui a catraca. É uma catraca bem grandona. Também é feita de aço. Eu acho que já poderiam ter colocado uma de alumínio. Para reduzir mais um pouquinho do peso. Aqui nós temos o pinhão. Vejam que ele é um pinhão bem grande. E o bronze que a Shimano usa, ele não é um bronze tão amarelado. Ele fica no meio do caminho entre um bronze normal, vamos dizer assim, o bronze mais comum, e o alumínio. Ele seria um bronze meio que acinzentado, por assim dizer. Claro que não é esse o termo, mas é assim que eu consigo me expressar para vocês. Vejam que é um pinhão mais comprido. Essa parte aqui é onde fica apoiado no rolamento interno. E essa parte pequenininha aqui é onde fica apoiado no rolamento. E o suporte do pinhão, infelizmente, é todo de plástico. Dá problema? Então, eu não costumo ver as pessoas reclamando de problema com o suporte de pinhão das carretilhas da Shimano. Pode ser porque o pinhão tem um acabamento muito bom, tá? Ele não tem nada cortante aqui na parte de baixo. Ele não é áspera, ele não é pontiagudo. Então, pode ser que isso amenize o desgaste, tá? Mas eu acho que seria interessante fazer assim como a daiva, né? Colocar nem que fosse aquele pedacinho de aço aqui para garantir. Não ia mudar o peso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aquele pedacinho de aço lá ia gerar o quê? Um décimo de grama? Então, assim, não faz diferença, né? Poderia ter. Aqui a lubrificação dela veio boa. Aqui as enganagens de plástico vieram bem lubrificadas. Todo esse mecanismo aqui do gatilho está muito bem lubrificado. Vejam que tem graxa, bastante graxa aqui, ó. Nas torres das molas. Vamos tirar aqui o eixo, então. São dois parafusinhos pequenininhos. Não tem como confundir ele com os outros. Aqui nós temos um enrolamento. Bastante graxa ali, tá? Acho que eles estão atolando de graxa para tirar as folgas. Mas é melhor que venha com muita graxa do que com pouca graxa, né? Como eu disse, é um eixo de alumínio. Ele tem, assim, um aspecto levemente amarelado, né? Possivelmente ele é anodizado. Por isso que ele tem esse tom aí, meio amarelinho. Vamos tirar aqui a carenagem frontal para a gente poder tirar o eixo sem fim para vocês verem. Aqui a tampa veio bem presa. Ela não é uma tampa fácil de sair porque ela tem um anelzinho aqui, né? Um oringue que acaba ajudando a segurar ela. E lá dentro dela tem uma roelinha de aço, tá? Essa unha, já saiu esse eixo aqui, vamos tirar para ele não cair. A unha dessa carretilha é semelhante à da metânio. Ela tem aqui, ó, dentro dela tem uma rosca. Então, não sei qual que é o objetivo específico, mas eu consigo enxergar um ponto positivo nisso. Um exemplo, se você tiver dificuldade para extrair essa unha, caso ela esteja emperrada, simplesmente você vai enroscar um parafusinho aqui e vai puxar ela, tá? Não é esse caso porque a carretilha é nova, né, gente? Vamos soltar aqui o eixo sem fim. Tirando aqui a roelinha de pressão ali, nós temos duas arruelas chatinhas debaixo dela. O guia tá aqui. Ó, essa carretilha, mais uma vez, é uma economia que eu acho extremamente porca, principalmente quando a gente pensa o seguinte. Aqui nós temos uma bucha, tá? É a única bucha também que tem nesse eixo sem fim. Bucha de plástico. Rodando num eixo de plástico, isso não faz sentido. Isso aqui rapidinho fica frouxo. Não tem lógica isso aqui, tá? Porque o rolamento, normalmente, quando ele entra justo em um eixo, é natural que o miolo do rolamento fique bem preso no eixo, para quando a gente girar, as esferas trabalharem e o rolamento girar, a parte interna do rolamento girar junto com o eixo. Aqui é simplesmente ridículo. Consegue ser pior do que na tatula. Porque na tatula a gente não tem um eixo de metal. Aqui não. Aqui nós temos esse eixo de plástico rodando em cima de uma bucha que é de plástico. Ou seja, vamos de vai girar, 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 essa bucha vai gastar e esse eixo vai gastar. Daqui a pouco a gente vai estar com o eixo mancando. E detalhe, nós temos a bucha, ou a possibilidade de colocar o rolamento, apenas de um lado. Porque do lado da tampa do freio, nós só temos aqui uma espécie de um mancal, que seria esse furo, fixo aqui na tampa do eixo sem fim. Então assim, não faz sentido, gente. Assim, como eu falei lá na tatula, é uma carretilha muito cara. Uma carretilha dessa aqui no Brasil custa R$ 1.500. É muito dinheiro, gente. Lá fora custa R$ 1.000. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não faz sentido. Ah, eles fazem isso para diferenciar ela das irmãs mais caras. Beleza, mas isso aqui é igual o SUS. É uma coisa básica, é um serviço básico. Entendeu? Isso aqui é coisa simples demais para se adicionar. Não faz sentido ter isso aqui. Plástico rodando dentro de plástico. Não tem lógica. Isso aqui é uma coisa que pega sujeira, pega poeira, pega sujeira que a linha trai. Isso aqui enche de água. Isso aqui vira e mexe, a pessoa está tendo problema, está tendo que limpar porque isso aqui está entupido de sujeira. Não faz sentido isso aqui não, gente. Enfim, vamos continuar, né? Vamos tirar aqui o suporte do pinhão para vocês verem. Uma coisa que eu gosto muito nessa carretilha, assim como em outras da Shimano, é esse suporte do pinhão feito em metal. Ele é feito em uma liga leve, mas eu gosto quando ela é de metal, porque ela é mais forte, e principalmente pelo fato de ela te permitir a troca, como ela não é fixa no corpo da carretilha, se eventualmente quebrar, você consegue trocá-la aqui com certa facilidade. Essa carretilha só tem uma mola aqui na parte de baixo, então é bem simples de trocar. É uma mola bem forte, tome cuidado na hora de soltar ela, porque ela pode escapar, pode machucar o dedo, e dependendo da forma que você tirar, ela pode escapar aqui para a parte de fora e acabar arranhando o corpo da carretilha, tá? Aqui, o bracinho articulado, ele é feito de aço, ele é uma peça feita de... Ele foi cortado em uma chapa e ele foi dobrado, né? Ele não é uma peça que foi fundida, ele é dobrado. Muito bom, uma peça bem legal, muito forte, e ela tem um corpo aliviado, né? Essa pecinha meio rosa, ela é feita de plástico. O gatilho é preso nessa chapinha de aço, inclusive ele é parafusado, tá? Não vou tirar, porque eu não acho isso necessário. E uma coisa que eu acho legal nessa carretilha, que a gente não costuma encontrar em outras marcas, é o seguinte, aqui, como eu já comentei, esse chassi é de alumínio. E essa parte preta aqui, segura por esses dois parafusos, ela é feita de plástico, uma espécie de um nylon. Então, todo esse mecanismo que gira, ele não gira em cima do alumínio, ele não gira em cima do chassi. Ele vai trabalhar em cima desse plástico, e se em algum momento, houver algum desgaste aqui, você simplesmente troca essa peça, e o seu chassi vai estar novo, teoricamente, né? E o seu chassi não vai estar desgastado, porque esse mecanismo não girou em cima dele. É normal que a carretilha suje, que entre água suja, que pegue areia, né? Às vezes eu pego carretilha aqui, que tem tudo dentro, né? De tanto ela esfregar o gatilho nessa posição, já tem um desgaste aqui, seja ela de alumínio, seja ela de grafite, carbono, sempre vai ter um desgaste ali. E nesse caso aqui, é bem legal, porque isso não acontece, é bem bom. Bom, pessoal, aqui temos a carretilha completamente desmontada. O que nós temos de bom e de ruim para falar aqui? Aqui nós temos de bom um antirreverso excelente, que é um antirreverso que a Shimano usa há muitos anos, que é excelente, funciona muito bem, dura muito, tá? De micro-roletes, ele é extremamente preciso, ele é pequenininho, muito legal, o único problema é que se ele estragar, não é comum, mas se ele estragar, ele é bem caro, tá? E não é muito fácil de achar. Mas, no geral, é um antirreverso muito bom. Nós temos aqui uma boa quantidade de rolamento, que eu julgo que é praticamente necessário, porém, entretanto, todavia, eu acho que aqui precisaria ter rolamento também. E, obrigatoriamente, essa ponta fechada, que serve como mancal, deveria dar a possibilidade de, pelo menos, a pessoa trocar, eventualmente, a bucha que viesse aqui, deveria ser possível trocar por um rolamento, mas não há possibilidade. Então, o que vai acontecer? Você pode trocar essa bucha por um rolamento, mas aqui, meu amigo, na hora que gastar, você vai ter que trocar as duas peças. Então, não tem jeito, tá? Fica ligado aí, porque são coisas, assim, que a gente, como usuário, encontra, mas as marcas fazem vista grossa, né? Enfim, o que eu colocaria aqui como ponto negativo seria essa questão aqui da bucha e desse eixo de plástico. Suponhamos que o eixo fosse de plástico. Beleza, funciona. Tá ok. Isso é uma suposição. Obrigatoriamente, essa bucha tinha que ser trocada por um rolamento. isso aqui é, ao meu ver, é uma coisa obrigatória que deveria ser feita. Ou por um comprador que, eventualmente, queira comprar essa carretilha e esteja disposto a fazer isso, pagar pra alguém fazer ou ter conhecimento pra fazer por conta própria, ou a Shimano já colocar um rolamento aqui, gente, pelo amor de Deus, esse rolamento é barato. E a outra coisa que eu acho estranho, não vou dizer que é um ponto negativo, mas eu acho estranho e pouco funcional o que poderia ser melhor é a questão desse disco aqui. Toda aquela história que eu contei pra vocês lá no começo da desmontagem, falando, explicando que esse disco de aço apoia somente a quina dele aqui sobre esse disco de carbono, eu acho que é uma coisa que poderia mudar. Eu acho que poderia ser um disco mais grosso e ele poderia ser reto. Assim, ele apoiaria, aproveitaria toda essa área do disco de carbono. e conforme a borda for gastando, esse disco vai descendo, automaticamente, por mais que seja uma medida milimétrica, esse disco de carbono vai gastar e esse disco de aço vai descer um pouquinho. Então, é natural que com o tempo de uso, principalmente quem usa muito freio arrochado, vai notar que esse freio vai começar a ficar meio frouxo. a regulagem que o cara fazia antes, no começo, quando comprou a carretilha, já não vai ser a mesma regulagem depois de um certo tempo de uso por diversos fatores e um deles, com certeza, por causa do desgaste dessa quina aqui do disco de carbono. Beleza? No geral, aqui, eu acho tudo muito legal, acho tudo muito bonito, tudo muito bem feito. A coroa dela, eu acho que é uma parte mecânica impecável, uma usinagem assim, lindíssima, que dá gosto de ver, acho que a gente não vê isso em carretilha nenhuma, além das carretilhas da Shimano, e assim, eu acho bonito demais, é uma coisa assim que é até emocionante de ver, é muito bonito. Enfim, pessoal, é uma carretilha muito bonita, é uma carretilha que tem um acabamento excelente, é uma carretilha que tem uma robustez bastante notável, e vão me perguntar, Willian, na sua opinião, qual que é a destinação dessa carretilha. Bom, eu diria que a Curado 70 barra 71 MGL não é uma carretilha feita para o Brasil, então, ela não é uma carretilha que serve para tudo que a gente pesca no Brasil. Eu indicaria essa carretilha para uma pesca de traíra, tucunaré amarelo, tucunaré azul, uma trinchã, sei lá, outros peixes esportivos aí, nessa categoria, próximos a um tucunaré azul, próximos a uma traíra comum, coisas do tipo, não acho que é uma carretilha feita para a Amazônia, nesse caso aqui, especificamente, é por causa aqui desse carretil pequeno, é um carretil que não vai comportar muita linha grossa. E como esse carretil é desenvolvido para ser mais equilibrado, mais balanceado para iscas menores, para arremessos mais leves, com certeza, colocar uma carretilha dessa para pescar na Amazônia é uma judiação, né, gente? Vamos concordar comigo aí, porque isso aqui é coisa fina, isso aqui é coisa para pescar peixes menores, peixes mais leves. Eu acho que um tucunaré azul vai muito bem, um amarelinho vai muito bem, um atraírinho vai muito bem. Passou disso aí, eu já acho um pouco de exagero. Essa é a minha opinião, como a maioria aqui dos mais antigos do canal já devem saber, eu sou muito conservador em relação a usos de equipamento, para mim não existe equipamento que é perfeito para todas as situações, eu sei que não é a realidade de todos, também não é a minha, mas eu acho que o ideal seria que todo mundo tivesse condição de ter pelo menos um equipamento para cada tipo de pescaria que for feita. Ah, eu vou pescar tucunaré amarelo, azul e traíra, equipamento X. Eu vou pescar em pesqueiro, equipamento Y. Eu vou pescar na Amazônia, equipamento Z. Eu acho que esse é o cenário ideal, eu entendo a dificuldade do brasileiro em comprar equipamentos, muitas vezes o cara trabalha vários meses para pagar parcela de cartão para poder comprar uma carretilha como essa, então o cara não vai conseguir comprar uma corada 70 para pescar tucunaré azul e amarelo e traíra, uma corada 200 para pescar na Amazônia e uma outra carretilha de perfil 300 para pescar em pesqueiro. Não existe essa possibilidade, para a maioria dos brasileiros. Então assim, se não tem condição de ter equipamentos caros para todas as modalidades, talvez seja melhor abrir mão de uma carretilha de R$ 1.500 como essa aqui no Brasil e comprar mais equipamentos, porém mais baratos. Ao invés de comprar uma de R$ 1.500, por que não comprar três de R$ 1.500? Você vai ter um equipamento para cada tipo de pescaria que você vai fazer. Então eu acho mais interessante. Temos excelentes carretilhas aí na casa de R$ 500. Temos carretilhas Big Game no AliExpress que custam R$ 400, R$ 300 e poucos que pescam em pesqueiros da vida toda. Temos carretilhas como a Aloy M da Psifan que custa R$ 400 e ela faz qualquer pescaria na Amazônia. Então assim, eu acho que a pessoa tem que ter um pouquinho do pé no chão. Eu sei que isso aqui é um sonho de todo mundo, todo mundo gostaria de ter, nem todo mundo tem condição, mas gostaria de ter. mas eu acho mais interessante dividir esse valor todo dessa carretilha em mais equipamentos. Beleza, pessoal? Essa é a minha opinião. Agora eu vou montar essa carretilha novamente e eu volto falando com vocês. Beleza? Então vamos lá. e aí e aí e aí e aí Música Bom pessoal, finalizamos aqui a nossa montagem, vamos dar aqui uma limpadinha nela, ela veio bem lubrificada, então nós ficamos aqui com a mão bem melecada, mas isso é um ponto positivo né, enquanto a gente reclama de algumas carretilhas que vieram sem lubrificação, aqui pelo menos essa veio bem lubrificada. Então vamos concluir aqui a nossa revisão, podemos dizer assim, da Shimano Curado 71XG MGR. Eu não vou me estender demais, porque durante todo o vídeo aí eu fui falando, já pontuei os pontos que eu achei como bom e como ruim, então a conclusão aí fica pra vocês. No geral eu gostei bastante da carretilha, tem algumas coisas sim que eu como usuário desse equipamento eu modificaria, colocaria um rolamento ali naquele eixo sem fim, trocaria esse eixo sem fim por um eixo de bronze ou de alumínio e eventualmente providenciaria alguma modificação pra aquele sisteminha ali do freio, do drag. Então assim, são coisas muito básicas, do mais eu não mudaria nada nessa carretilha, tá? Eu acho que aqui nós temos coisas mais acertadas do que na Tatula. Eu acho que a Tatula é uma carretilha que entrega uma robustez maior, que vai durar mais tempo, porém, acurado, se a gente deixar de lado esses pontos de melhorias que eu pontuei aqui pra vocês, ela é uma melhor escolha. Ao meu ver, assim, é uma carretilha que visualmente me agrada mais, tá? Ela traz alguns pontos, assim, alguns adicionais, podemos dizer, que me agradam mais, tá? Embora ela me passe a impressão de ser menos robusta do que a Tatula. Então essa é a minha opinião, eu vou fazer o possível pra testar essa carretilha. Essa carretilha não é minha, ela foi comprada justamente pra fazer esse vídeo aqui pro canal, inclusive ela já está sendo rifada. Possivelmente quando esse vídeo sair, a rifa já acabou, mas pode ser que eu não tenha chance de testar, tá? Se eu conseguir testar, eu trago o vídeo pra vocês aqui no canal. A Tatula já foi rifada também, mas eu consegui testar antes de entregar ela pro ganhador. Beleza, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês entendam todo o meu ponto de vista. Claro, quem quiser discordar, discorde, quem quiser concordar, concorde. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!